É época de campanha política. O programa foi ao centro de Santa Maria saber o que pensam as pessoas sobre as eleições e ainda saiba algumas das funções dos cargos que buscam o seu voto. Confira! Em pouco mais de duas semanas, a população brasileira irá às urnas escolher seu novo presidente, governadores, deputados federais e estaduais e também senadores. Será que a população sabe o que exerce cada função e quais os critérios que ela utilizará para escolher seus candidatos? Este é o tema do Fala Comunidade de hoje que você acompanha a partir de agora. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores de Santa Maria até o mês de julho era de 193.161 pessoas. Os candidatos eleitos para os próximos quatro anos são responsáveis por administrar o país. Por isto, essa escolha deve ser bem pensada. O senhor já escolheu os seus candidatos? Com certeza, né? A eleição está próxima. E quais os critérios o senhor usou para escolher esses candidatos? Os candidatos eu escolhi por valores individuais, independente de partidos. E o que mais incomoda o senhor na propaganda política? Não é incômodo, porque todo mundo está se defendendo. Todo mundo está trabalhando, está ganhando dinheiro para fazer essas propagandas. A senhora já escolheu os seus candidatos? Ainda não. E quais os critérios que a senhora vai utilizar para escolher seus candidatos? Eu vou ver qual é que faz a melhor proposta para ver se é sério também, né? E o que mais lhe incomoda na propaganda política? A mentira, em primeiro lugar, porque nessas épocas todo mundo dá sorriso, tchauzinho, beijinho e depois que ganha a eleição, tchau, tchau. Você sabe qual é a função de um senador? Ele debate e aprova projetos que já passaram pelos deputados, fiscaliza o poder executivo, autoriza empréstimos feitos pelos governos estaduais e municipais e ainda decide sobre acordos internacionais que serão válidos no país. Tu já escolheu o teu candidato? Não, não escolhi ainda. E quais os critérios que tu vai usar para escolher o teu candidato? Primeiramente eu vou escolher qual é o mais sincero e é bom sempre buscar o passado, assim, e, né, coisa. E o que mais te incomoda na propaganda política? O tempo e também porque dá bem para ver, assim, pela face, assim, a sinceridade da pessoa e dá bem para ver que é só conversa. A senhora já escolheu o seu candidato? Já. E quais os critérios que a senhora utilizou para escolher seus candidatos? Olha, eu deixei os critérios às minhas necessidades, sabe? Então, e é de muita gente, aliás, de bastante gente, pelo que eu vejo. Eu gostaria que os meus candidatos se lembrem do povo que necessita de remédios. Porque eu estive na 4ª Delegacia Regional da Saúde e 8 medicamentos que eu e minhas duas filhas, inclusive a minha filha que é deficiente mental, precisamos, já não tem, não tem vindo esses remédios. No posto de saúde do município, também estão em falta há meses medicamentos que nós usamos. E isso seria o principal desejo meu de que o meu candidato transformasse em realidade esse meu sonho. Tem alguma coisa que incomoda a senhora durante a propaganda política? Que me incomoda? Palavras que eu já ouvi, porque eu já tenho 60 anos de eleitorado, então palavras que eu já ouvi e que eu já vi, que não são verdadeiras depois que a pessoa se elege. E o que a senhora espera daqueles candidatos que serão eleitos? Eu espero melhoras de um modo geral para o povo, porque nós pagamos os impostos em dia, então merecemos isso. É o que eu espero, melhoras em geral, em todos os âmbitos, da saúde, da educação, do trânsito, da violência. Os deputados federais têm a função de aprovar leis e também emendas à Constituição Nacional. Eles fiscalizam o presidente da República e seus ministérios. E ainda debatem questões de âmbito nacional, como a biossegurança e os direitos humanos. Os deputados estaduais têm funções semelhantes. Eles fiscalizam os governadores e também aprovam quem deve integrar o Tribunal de Contas do Estado. Você já conferiu quais são as funções dos deputados estaduais, federais e dos senadores. No próximo bloco, veja também qual é o papel do presidente e dos governadores. O Fala Comunidade volta já! Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida. Mas alcoolizada, eu não dirijo. Boa tarde, qual é o seu nome? E o cargo pretendido? Quais são as suas principais realizações? O que você espera de um emprego, hein? O que você fez na sua última experiência profissional? Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou? Você é capaz de trabalhar com prazos definidos e sobre impressão? Quais são os seus pontos positivos e negativos? Você tem bons antecedentes? É preciso conhecer bem quem você contrata por um cargo importante. Nessas eleições, pesquise o passado e as propostas dos seus candidatos. Vote consciente. Próximo! O Fala Comunidade de hoje está no centro da cidade conferindo a opinião dos santamarienses sobre as eleições 2010. Você já escolheu o seu candidato para as eleições 2010? Ainda não. Qual o critério que tu vai usar para escolher esse candidato? Bom, o critério é o seguinte, né? Primeiro lugar que aquele que diga alguma coisa e cumpra, que é difícil, né? O pessoal chega na hora e todo mundo tira o corpo fora, né? Esperamos que alguém cumpra o que promete. E outra coisa, pra nós, na nossa área aqui, ó, já conversamos com os quantos, nós temos o quê? Temos uns taques aí que são clandestinos, né? Que estão entrando na nossa área. Então a gente está esperando que alguém faça alguma coisa. E esse alguém, essas pessoas estão querendo entrar aí, né? Pode ser que eles entram e façam alguma coisa. Você já escolheu o candidato para as eleições 2010? Sim, mas estou pensando muito, porque eleições não é assim. A gente tem que pensar muito. Qual o critério que tu utiliza para escolher os seus candidatos? Esquisar muito na internet, principalmente, que lá fala tudo sobre eles. O que você espera deles? Que eles me correspondam do meu voto, do jeito que eu quero, né, meu? Tem que ver bem isso. E como eles podem melhorar o país? Olha, melhorar o país está difícil hoje em dia, mas espero que eles correspondam à minha expectativa. Bom, é de melhorar a segurança, principalmente a higiene do país. Do país não, seja o que for. E o governador, qual é a sua função? Ele gerencia e constrói escolas, hospitais e estradas públicas. Decide o destino do dinheiro arrecadado nos impostos estaduais. Administra a polícia militar, civil e também os presídios. E ainda propõe e aprova leis que vão valer para o Estado. O senhor já tem candidato para a eleição 2010? Ainda não. Qual o critério que tu vai utilizar para escolher esse candidato? O candidato que eu fosse escolher, eu queria ver a melhora de Santa Maria pelo trânsito, né? Porque o trânsito aqui para nós, Santa Maria, está horrível. Então, eu acho que o primeiro lugar era o trânsito para nós. E o que lhe incomoda nas campanhas políticas? Olha, o que eu vou te dizer? Olha, esse negócio de incomodação, eu acho um pouco mais o som pela rua. O som aí prejudica muitas vezes o que passa na rua, lá na minha casa, lá. É incrível, principalmente à noite. Esse espaço com um volume muito alto, podia ser mais baixo um pouco. Você já escolheu o seu candidato para a eleição 2010? Já, já, já escolhi. Qual o critério que tu utilizou para escolher esses candidatos? A melhoria nas escolas públicas e na melhoria dos hospitais públicos. O que tu considera, assim, essencial para melhorar a educação do país? Começando no ensino fundamental com as duas professoras, auxiliando ali na melhoria da educação. O presidente programa a política nacional de saúde, cultura, esportes e educação. Mas ele não faz isso sozinho. Ele conta com a ajuda de todos os ministérios. Aliás, os ministros é ele quem escolhe. Outra função importante do presidente é aprovar as leis que são votadas pelos senadores ou deputados federais. O senhor já escolheu o seu candidato? Para alguns cargos, sim. Outros ainda não. Ainda tenho dúvida. E quais os critérios que o senhor utiliza para escolher o candidato? Eu analiso as propostas e também revejo o passado deles. O que é que os escândalos que aconteceram no passado, para poder ter uma ideia do que Deus, de como escolher. E alguma coisa te incomoda nas propagandas políticas? Eu acho que o maior incômodo é a poluição que a gente tem, tanto visual quanto sonora, nas cidades. O programa de hoje chega ao fim e fica uma dica. Você pode conferir o passado dos candidatos acessando o site www.transparencia.org.br Vale também conferir o site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.gov.br A gente se vê na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho